Só uma mulher morreu após ser atacada com uma tesoura em Sorocaba? Que isso, hein? Como é que foi que aconteceu esse crime? Esdras Pereira, você que está ao vivo com a gente, boa tarde. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Fica até difícil de dizer boa tarde, né, Barazal? Mas, infelizmente, a violência tem sido parte do nosso dia a dia. Esse caso aconteceu ontem à noite, no bairro Nova Sorocaba. Essa mulher foi morta a golpes de tesoura. O caso foi o seguinte, essa mulher estaria consumindo bebidas alcoólicas com o companheiro dela em um bar lá na Alameda Itaporanga, até que, de repente, chegou um outro homem nesse estabelecimento, se juntou ao casal, ele seria desconhecido do casal, mas se juntou, passou a beber com eles ali também, e, de repente, ele anunciou um assalto, pediu o dinheiro desse casal, o casal negou o dinheiro, disse que não tinha o dinheiro para dar, até que esse homem sai do local, sai do estabelecimento, e, de repente, ele volta com uma tesoura na mão e passa a golpear esse casal. Vários golpes de tesoura nesse casal, então, depois que ele dá os golpes, ele foge do local. As pessoas chamam o SAMU e o corpo de bombeiros também. Tanto a mulher quanto o homem foram socorridos, mas, infelizmente, a mulher estava com uma perfuração do lado esquerdo do peito, na altura do peito, então, ela, no caminho para o PH da Zona Norte, não resistiu aos ferimentos. Já esse homem, ele foi levado ao PH da Zona Norte, teve os primeiros atendimentos por lá, ele não corre risco de morte, né, e foi transferido para o conjunto hospitalar de Sorocaba. Até o momento, Barazal, a gente não tem informações sobre o velório e o enterro dessa mulher, e também o homem que praticou esse crime tão horrível ainda não foi preso. É muito triste começar esse meio de semana, né, Barazal, com uma notícia tão horripilante, né?